Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo Eu vivo Com todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo 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 Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Te entrego todo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o faleco que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou foi eu Doeu Eu sei, sofreu Doeu Eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Estava te ensinando Eu sou eu, fui eu, fui eu Fui eu te guardando Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Não entendeu Não entendeu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, é, em Deus Um tempo novo irás chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, é, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Sei que sofreu agora Você só sei com o que é Eu não bora Eu não bora Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando tudo só piora É ele quem me faz resistir E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Ficar, ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto prestar e ficar em paz Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura As minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor Que ardem em teu coração E não E não Se colo em conta E tem Como uma flecha Que está em meu peito E me traz E joelhos E joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solução Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Eu sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Eu sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu pé E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos E me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de presa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Me leva pra casa Entra De braços abertos De braços abertos Em meu lugar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma E o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história findou Se equivocou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Não pense que morreu Que a história acabou E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar E que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Que ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Adoramos Jesus Adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo lá Senhor Oh, oh, oh Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sempre vivo estou E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, nós adoramos Exaltamos o Teu nome Grandioso Tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação Que em Si me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Doce Doce Dece 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 Tu és filho de louvor Com quem te confiarei Eu nada te verei Em frente eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Maranata 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 Vem Jesus Só que o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre ganharás Só em ti confiarei De nada, nada perderei E em ti eu irei Pois eu sempre te gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre ganharás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre ganharás Aleluia 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 Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Mas é tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar Descansar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou 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 eu Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me abriu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa água do fogo não se consumiu E a voz que saiu de onde eu me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia enquanto a glória vai crescer É que essa água do fogo não se consumiu E a voz que saiu de onde eu me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia enquanto a glória, um dia enquanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu E que um dia enquanto a glória, um dia enquanto a glória vai crescer E a voz que saiu de onde eu me atraiu E a voz que saiu de onde eu me atraiu E a voz que saiu de onde eu me atraiu Eu não me atraiu Eu não me掃e Eu não me掃e Eu não me掃e Atraído pela Tua presença Não me掃e Quantos foram atraídos por esse amor? Atraído pela Tua presença Eu não me掃e Eu não me掃e Atraído pela Tua presença Eu não me掃e Eu não me掃e Não me consomei, não me consomei É que essa sabedoria fome não se consumiu E a voz que saiu dela um dia não saiu E o meu coração demorou até que descobriu Que o dinheiro não tava em suas apresas E a voz que saiu dela um dia não saiu E o meu coração demorou até que descobriu Que o dinheiro não tava hoje em dia O amor é mais ou menos de mim Vale mais pra mim Tua quebra quebra, tua quebra de certeza Tua quebra, tua quebra, tua quebra 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 Tua quebra, tua quebra Tua quebra, tua quebra, tua quebra E essa chama não se apague e não se apagará Essa chama não se apagarão Essa chama não se apague Não se apagará Custa chamada como a chama Mas o objetivo é que desnaça ходão do nosso nação Fundo o nosso Brasil Fala de Deus O céu solta o céu, não, não Essa chama não se apague, não se acorda lá Essa chama não se apague, não se acorda lá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pois o céu não fica aqui, pois o céu não fica aqui Não, não, não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Amém. 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 Resista, acredita, Deus está aqui para te ajudar, tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá, a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Amém. Resista, acredita, Deus está aqui para te ajudar, tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar, tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar, tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Faça essa oração comigo, vamos juntos declarar, que Ele pode, que Ele é, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, fica conosco, meu Pai. Deus, mais uma vez, segura em mim, meu irmão, minha alma aflita, pede Tua atenção, cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajuda a corruir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Deus, mais uma vez, segurei minha mão, minha alma aflita, pede Tua atenção, cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajuda a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. E me leva além. Me ajuda a usar com minha fé, sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Vem, Senhor, e me leva além. 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 Me ajuda a usar com minha fé, sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Lembrar do amor, me tirar do chão, vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além, a Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, e me leva além, a Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva a chegar mais uma vez Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além, a Deus me leva além Antes de eu falar, um cantado sou Antes de eu falar, um cantado sou Antes de eu falar, um cantado sou E me leva além, a Deus me leva além, a Deus me leva além Impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra ver o carro Não posso mudar, nem crescer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Amigo, eu fui, mas teu amor eu tô comendo Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso mudar, nem crescer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Yeah Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Mas se ouve a dia, ouve a te botar Tu irás, ouve eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, vai, vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te dê a paz Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te dê a paz E te dê a paz Amém 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 Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te abençoe Amém 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 Amém, amém. 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 Até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos de Teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos de Teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos de Teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos de Teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos de Teus filhos Que a benção se derrame Por de trás e por diante Do Teu lado e em Ti É contigo É por Ti E de noite e de dia Tua entrada e saída Em Teu entrada e saída Em Teu riso, em Teu choro É contigo, é por Ti É contigo, é por Ti É contigo, é por Ti Amém O Unidade e Mãe, Ame E Amei, Amei Amei, Amei Amém Cortaram árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortar Novamente crescerá Ao cheiro das águas A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortar Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra Novamente crescerá Ao cheiro das águas E esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Treinando os corpões Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Ter Deus, os meus, seus filhos, seus livros E o que você faz Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele, Deus tomou A Ele, a glória A Ele, a honra E o amor Jó, como pode ainda adorar Jó, como pode ainda adorar Jó, como pode ainda adorar Eu adoro pelo que Ele é Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a honra E o amor A Ele, a glória 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 Ele merece toda a glória A Ele, a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aê, glória, 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 glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aê, glória, 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 glória Deus me deu, Deus tomou Aê, glória, 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 glória Bendito seja o nome do Senhor Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Teu sorriso é vida em mim Mesmo é vida em mim Mesmo é vida em mim Aos Teu sorriso é vida em mim Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Teu sorriso é vida em mim Tua voz Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Devolva-me Devolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver A solidão vem Ela quer me destruir E o pânico me fala Que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me comer Sei de que isto vem de mim Pondo pensamentos E que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos Poupar os meus talentos Mas isso não é o que meu pai Diz pra mim Não, 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 não Não é o que meu pai diz Eu ouço a sua voz Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanimes Eu sou Teu Deus Te escondo Em mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanimes Eu sou Teu Deus Te escondo Em mim E vai ser sempre assim Oh E vai ser sempre Assim Eu ouço a sua voz Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanimes Eu sou Teu Deus Te escondo Em mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanimes Eu sou Teu Deus Te escondo Em mim E vai ser Sempre assim 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 E vai ser Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Amém. Amém.